Olá, meu nome é Miguel Cogio, esse aqui é o módulo Contas a Receber do projeto T2T e ERP em C Sharp. Então o objetivo desse nosso treinamento é a gente entender como funciona a implementação de um módulo de Contas a Receber. Lembrando que esse módulo aqui, o Contas a Receber, faz parte, compõe o projeto T2T e ERP. Aqui a gente tem a estrutura do projeto, os blocos financeiro, administrativo e assim por diante. Contas a Receber compõe o bloco financeiro. A gente tem a descrição do módulo Contas a Receber nesse artigo aqui, que já está aberto aqui em cima. Então a gente vai dar uma pequena olhada. Contas a Receber, então, preocupa-se em gerenciar ou controlar aquelas vendas. que são efetuadas a prazo, ok? E ele vem substituir esse modelo de formulário que as empresas adotavam para controlar as contas que elas tinham para receber, que são aquelas vendas a prazo. Muito bem. Então, linhas gerais, esse é o módulo Contas a Receber. Quando a gente acessa, então, o provimento de conteúdo do projeto T2T e ERP, a gente tem o levantamento de requisitos. E aqui, então, nós temos o módulo Contas a Receber. E a gente vai iniciar, então, analisando o documento de visão. Aqui está, Contas a Receber, documento de visão. Então, esse documento aborda as questões do módulo Contas a Receber do sistema T2T e ERP. O Contas a Receber é um módulo que compõe o bloco financeiro e ele destina-se à maioria das empresas, porque a maioria delas trabalham com vendas a prazo, ou mesmo aquelas vendas que não são a prazo, ou vendas que serão pagas, desculpa, não serão parceladas, mas serão pagas em uma parcela só, porém, com uma data de vencimento futura. E aí, então, para que essas vendas ocorram e sejam controladas, a gente tem o Contas a Receber. Abaixo, então, a gente tem a referência do artigo, esse artigo que a gente já deu uma olhada. E aqui, então, a gente tem a descrição do problema. A descrição é que quando a gente realiza ou a empresa realiza uma venda a prazo, é necessário ter um controle das contas. Isso afeta todas as empresas. Sem controle, pode haver inadimplência. Então, a forma seria um controle para as operações de recebimento a prazo. Ok? Aqui a gente tem uma descrição dos usuários, uma descrição do ambiente, né? E uma visão geral do produto. Onde a gente vai ter inclusão de Contas a Receber, baixa de Contas a Receber, cadastramento das formas de recebimento, agrupamento de recebimentos, controle de recebimentos de sistemas de vendas, consulta de contas que a gente tem a receber, baixa parcial de recebimentos, controle de convênios e geração de duplicatas e boletos bancários. Muito bem. A partir desse documento de visão, a gente tem um Product Backlog, que é este documento aqui. Ok? Backlog de produto. E nesse Backlog de produto, a gente tem um glossário. E na sequência, a gente já tem os itens que serão desenvolvidos, né? Tela principal, janela de login, controle de acessos, CRUD, baixa de Contas a Receber, cadastro de formas de pagamento, agrupamento de recebimentos, baixa parcial de recebimentos, controle de convênios, duplicatas e boletos. E relatórios. O Product Backlog gera o nosso Sprint Backlog. E nesse caso aqui, como a gente tem só um Sprint Backlog, o Sprint Backlog é idêntico ao Product Backlog. Desenvolver tela principal do sistema, janela de login, controle de acessos, CRUD, e assim por diante. Então, o objetivo desse treinamento, então, é mostrar como que a gente vai implementar esse sistema que a gente definiu os requisitos aqui no provimento de conteúdo. Ok? Nesses fóruns aqui. Então, era isso. Na sequência, a gente vai analisar a arquitetura da nossa aplicação. Obrigada. 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 Obrigada.